Se você entrou nesse vídeo, provavelmente você comprou o seu Galaxy S20 FE e está querendo deixar ele ainda melhor. No vídeo de hoje eu vou te passar algumas dicas que eu gosto de desabilitar ou mudar a configuração no meu S20 FE, que deixa ele mais rápido. Você sabe que o S20 FE já é rápido. Aí você fala, Luan do céu, já dá para deixar mais rápido ainda? Dá! Então fica no vídeo, deixa o seu like e bora para a primeira dica aqui. Aqui ó, primeira coisa que você vai fazer no seu S20 FE é entrar nas configurações, tá? Vou baixar um pouquinho o brilho, senão vai estourar aí para vocês. Vai descer aqui embaixo na parte de recursos avançados, tá? Aqui em recursos avançados. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai desabilitar a Bixby Routines, Routines, sei lá como que fala, e sugestões inteligentes. Feito isso, já economiza uma boa memória RAM do seu aparelho, porque a Bixby fica ali consumindo memória interna à toa do seu dispositivo, tá? Uma outra coisa que eu faço também é o seguinte, aqui nas configurações, você vai vir aqui em conexões, na primeira opção, tá? E aqui você vai fazer o quê? Você vai clicar em mais configurações de conexão. Aqui dentro tem essa opção de impressão. Se você não utiliza isso, você pode abrir ela e desabilitar a impressão padrão, que também consome memória RAM em segundo plano, porque ele fica procurando impressoras e tudo mais. Então é bom você desabilitar caso você não utilize. Se você utiliza, claro, você deixa habilitado, tá bom? Uma outra coisa que eu faço, tá, particular, é desabilitar os painéis Edge. Eu não gosto muito deles, não utilizo. E eles ficam ali consumindo memória RAM, tá? E, às vezes, você tá aqui, vai fazer voltar um aplicativo e você acaba abrindo ele. Então eu acho, eu acho válido desabilitar se você não utiliza. Aqui pra desabilitar você vai fazer o quê? Porque você entra aqui nas configurações de novo, vai clicar em visor e aqui em visor, aqui na parte de baixo aqui, ó, temos painéis Edge. Você desabilita ele, tá? Apenas isso, tá bom? Agora, vou passar uma outra dica que eu também faço e que eu acho que é uma das mais válidas, tá? Se você ficou até aqui nesse vídeo, ó, comenta aqui embaixo Free, F, R, E, E, ou pode comentar Google, tá? Que é o que eu vou ensinar você a desabilitar dessa forma, tá? Aqui, ó, se você der uma olhadinha, quando a gente puxa pro lado, a gente tem um aplicativo que fica sempre carregando com notícias de última hora. Aqui tá configurado o Free, que é esse Freezinho aqui, tá? Mas, às vezes, pode estar o Google, pode estar vários. Pra gente desabrir, tá? Você vai entrar nas configurações. É, o meu S20 F, eu tô precisando dessas dicas, ó. Olha a bateria que ele tá, tá com 26 só. Vamos lá, vamos fazer logo pra durar mais a bateria, ó. Então, entrando aqui, entrando nas configurações, você vai abrir tela inicial, tá? E aqui em tela inicial, dá uma olhadinha aqui, ó, adicionar página, mídia à tela inicial. Aqui eu posso clicar em cima e alterar. Se eu, por exemplo, baixar o do Google, vai estar aqui dentro e eu posso desativar ele, tá? Feito isso, vai consumir muito menos memória RAM do aparelho. E ele vai ter mais fôlego pra rodar os aplicativos em segundo plano. Isso vai aumentar a bateria do seu aparelho e vai deixar o seu aparelho mais leve, com muito mais bateria pro dia a dia. E agora chegamos na dica de ouro desse vídeo, tá? Eu quero saber de você, se você ficou até agora nesse vídeo, tá? Não é um vídeo muito grande, mas se você ficou, comenta aqui, ó. 0.5X, que é pra saber que você ficou até aqui e vai utilizar essa dica, que é uma dica de ouro mesmo, tá? Só passo no final dos vídeos, então, vamos lá. O que que você vai fazer no seu S20 FE? Configurações, como todas as dicas, sobre o telefone. Aqui em sobre o telefone, você vai clicar em informações do software, tá? Aqui, vai ter número de compilação aqui, tá vendo? Você vai clicar várias vezes nele. Ele vai te pedir a senha do aparelho, você pode colocar a senha tranquilamente e pronto. O modo do desenvolvedor foi ativado. Aí você vai falar, Luan, onde que tá esse modo do desenvolvedor? Onde que ele foi parar? Você vai voltar aqui na tela de configuração novamente. Embaixo do sobre o telefone vai ter aparecido ele, ó. Opções do desenvolvedor, tá vendo? Clicando aqui, você vai primeiro desabilitar a atualização automática do sistema. E por que isso, tá? Eu gosto de explicar, porque... Pra você saber o que você tá fazendo. Essa atualização automática do sistema, se você não desabilitar ela, se você fizer um download de alguma atualização, aí você fala, ah, vou instalar mais tarde, tá? Se tiver habilitado e essa atualização tiver sido baixada, se você reiniciar o aparelho, ele vai atualizar automaticamente. Ele não vai perguntar se você quer atualizar. Então, às vezes, você só reiniciou pra mudar alguma coisa, pra desbugar alguma coisa, pra melhorar a velocidade, pra alguma coisa que você queira, ele vai atualizar. E a gente sabe que a atualização demora. Demora 5 a 10 minutos. E dependendo do que você for fazer, você não quer esperar tudo isso de tempo. Então, desabilita pra não ter dor de cabeça, tá? De restante, não precisa mexer mais nada. Você só vai procurar essa opçãozinha aqui, ó. Vamos lá. Achei aqui, ó. Tá vendo? Escala de animação da janela, de transição e do animator, tá? Aqui, essa dica aqui é de ouro mesmo, tá? Aqui, você vai deixar todas elas em 0,5x. Que é o que eu falei pra você comentar aqui embaixo. Na verdade, eu falei 0,5, mas não tem problema não, tá? Pode comentar 0,5. Então, aqui, ó. 0,5x. O que que isso faz, Luan? Isso aqui muda a velocidade das janelas, tá? Ó, eu vou abrir a Play Store. Olha a velocidade que a janela abre. Ela abre mais rápido. Olha isso, ó. Dá uma olhadinha a velocidade que o aparelho fica, cara. Ele duplica de velocidade. Aí, se você fala, Luan, mas eu nem ligo pra isso. Então, você pode vir aqui, ó. Põe em animação desligada. Olha aqui, ó. Abre instantaneamente. Ele já não tem mais a animação de abertura. Se você preza por velocidade, você pode deixar aqui desligado e mete o pau. Vai ficar rápido que só. Mas, eu já gosto de deixar em 0,5x, que eu acho que é bem usual. O aparelho fica muito mais rágio. Principalmente, assim, que é um aparelho rápido. Vai ficar mais rápido ainda, tá? E eu quero saber se você já conhecia essas funções, se você já tinha desabilitado e se você tem mais alguma pra passar pra galera e até pra mim, tá? Porque eu não sei tudo. Se você sabe, comenta aí embaixo, deixa o like e até o próximo vídeo.